7h17, olá, muito boa noite pra você. Um dos maiores criminosos do Brasil foi expulso do Paraguai e já está na Penitenciária Federal de Catanduvas, no oeste do estado. A expulsão de Marcelo Piloto foi feita pelo presidente do Paraguai, depois que ele matou uma garota de programa dentro do quartel, onde estava preso desde dezembro do ano passado. Marcelo Piloto foi levado de Assunção, capital paraguaia, em um avião das Forças Armadas, até o aeroporto que fica na Itaipu Binacional, em Hernandarias, no Paraguai, a 20 quilômetros da fronteira. Lá ele foi entregue para a Polícia Federal e seguiu para a Delegacia de Foz do Iguaçu. Cinco horas depois, o traficante foi transferido para a Penitenciária Federal de Segurança Máxima, em Catanduvas, que fica a 200 quilômetros de Foz. Marcelo Piloto foi condenado a pouco mais de 26 anos no Brasil por latrocínio e por assalto. A Justiça do Rio de Janeiro decidiu que, por pelo menos 60 dias, o traficante fique no Paraná. Depois vai ser decidido se ele será ou não transferido para o Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério Público Paraguaio, no último sábado, o traficante matou a facadas Lídia Mesa Burgos. A jovem, de 18 anos, visitava Marcelo pela segunda vez no presídio. A Polícia Paraguaia acredita que o traficante tenha cometido o crime para evitar a extradição. A expulsão dele já havia sido autorizada pela Justiça Paraguai em setembro. Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, o Marcelo Piloto, é considerado pela polícia o maior fornecedor de armas e drogas do Comando Vermelho fora do Brasil. O criminoso vivia no Paraguai desde 2012. Ele usava uma identidade falsa e mudava de endereço a cada seis meses para despistar as polícias paraguaia e brasileira. De acordo com informações da imprensa paraguaia, desde dezembro do ano passado, quando Marcelo Piloto foi preso, policiais do Brasil e do Paraguai frustraram pelo menos seis tentativas de fuga do traficante. No país vizinho, ele cumpria pena por homicídio e falsificação de documentos. Na mais recente tentativa de resgate, no dia 23 de outubro, três brasileiros foram mortos. Os homens também fariam parte da facção criminosa Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Os bandidos morreram em um confronto na cidade de Presidente Franco, que fica a 10 quilômetros da fronteira com o Brasil. Com os criminosos, os policiais paraguaios encontraram várias armas e 80 quilos de dinamite dentro de um veículo. A maior demonstração de poder de Marcelo Piloto foi dada no começo deste mês. Mesmo preso no quartel de uma tropa de elite das Forças de Segurança do Paraguai, ele deu uma entrevista coletiva para dizer que não é terrorista. Cercado por vários repórteres, sem algemas e totalmente à vontade, Marcelo disse que pagava propina a policiais para não ser preso no país vizinho.